Pegando a ideia de criação de animações de entrada de skins, resolvi criar para as 10 classes de 1K de vitórias. Algo ainda na ideia de conceitual. Como leva tempo para a criação de cada um, irei separar duas skins por vídeo, seguindo a sequência dentro do jogo. Começando pelo Shandom Malfurion, com o estilo todo voltado à natureza. Em seguida, Hexar Andarilho, que pega a essência bestial e sua principal arma de caça. Você fez bem em me acordar. Só as feras estão além da mentira.